Agora em Lavras, um homem, ele foi preso com uma arma de fogo de uso restrito no trecho, além, no, 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 ele estava com essa arma e teria feito disparos durante uma trapassagem a duas carretas. Me ajuda aí, me ajuda aí, põe no ar. O trabalho começou após uma denúncia de um motorista que teria feito disparos na rodovia Fernão Dias ao passar por dois veículos de carga no trecho em Perdões. A polícia conseguiu abordar o suspeito de 40 anos, que segundo a equipe, confirmou a denúncia. No carro, a polícia prendeu uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, municiada e carregada com 12 munições. Um carregador com três munições, um outro carregador vazio, uma munição deflagrada que estava perto da porta do motorista, além de uma carabina de pressão e três recipientes de vidro, com cerca de 10 gramas de maconha. A polícia conseguiu falar com os motoristas da carreta, que confirmaram os disparos durante a ultrapassagem no trecho em Perdões. Ainda segundo a polícia, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo em via pública e porte de droga para o consumo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Lavras. Meu Deus do céu, tudo isso, tudo isso vem acalhar no que eu sempre falo.